Não, não há lugar, não há lugar melhor Vortemos galera! Cadê você? Tardezinha de louvor e oração Bora compartilhar, agora vai, viu? Acontece, a gente sabe que tecnologia é assim, né? Tem hora, do nada, dar um piripaque, mas estamos juntos aí de novo E bora lá cantar, porque... Enquanto vocês vão compartilhando lá, já vai... Entre nós, que vocês já vão compartilhando Então, eu não sei se o pessoal conseguiu escutar, né? Então, eu vou falar de novo, aí vocês vão me dando um toque Se o som tá bacana ou não Então, vamos lá, de novo Com a gente aqui hoje, a galerinha de peso O Elton Felipe Pétala Lacerda Michael Gombieschi E no apoio da música hoje, Danielzinho Jr E hoje a gente vai falar um pouco sobre Os ministérios de vocês, né? Sobre todos esses trabalhos que vocês fazem na sociedade Ministérios mesmo Alguém tem aí, pegue aí pra mim, por favor O tema de hoje Que é isso, pelo tema A gente vai conseguir já ter uma noção Do que a gente vai falar aqui hoje E o Danielzinho já tá se preparando Pra tocar mais uma canção Bora lá, Daniel Deixa no jeito aí, tá, Elton A gente vai falar sobre o tema de hoje Fumo de música? Qual que eu quero? Você vai me dar esse privilégio ainda? Escolhe aí Ou tanta gospel Ou quanto um sertanejo Galera, tá todo mundo em casa Agora já deu pra relaxar depois do almoço? Não, Michael? Agora é só Curtir um pouquinho de música Só pra relaxar muito, muito, muito Porque vai dormir Com paixão, misericórdia e dom de servir É sobre isso aí que a gente vai falar hoje Dom e servir Vamos lá de novo? Com paixão, misericórdia e dom e servir Jóia, bacana Vamos lá? De estéreo Pega agora a cabeça Não fique triste Ou não Por que parar tão cedo assim? Até disse Deus me esqueceu Mas ele não esquece os seus Pois ele está contigo aí Tenha certeza disso, hein? Deus já mudou o seu cativeiro Oh, não Repreendeu o devorador Ergue agora a sua cabeça Comeitou a posse da vitória A sua bênção já chegou Ó, diretor de som Se você cair, ele te levanta Se você chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é teu de ontem e de agora Declare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço Seja o vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra voar Vou agora nas asas do vento Pois a vitória é sua É sua, é sua A vitória é sua É sua, é sua A vitória é sua Deus mandou eu te dizer Escuta, essa mensagem é pra você Pega a cabeça Pega a cabeça Pega a cabeça Pega a cabeça Obrigada pra você que está na sua casa Maicon, você me ajuda? Vamos entregar essa live Então nas mãos do Espírito Santo Pra gente poder iniciar já com a presença de Deus Aqui no meio de nós Amém? Amém Faz um sólinho Daniel pra nós Por gentileza O Espírito Santo Dentro da nossa dinâmica de fé É a terceira pessoa da Santíssima Trindade É uma pessoa que habita no meu e no seu coração E é ele que nos dá a fé O dom da fé É o Espírito Santo que nos dá força É o Espírito Santo que nos encoraja É o Espírito Santo que nos consola E que nos convence de toda a verdade Isso foram palavras do próprio Jesus Porque antes mesmo de ir ao Pai Ele disse, olha Eu vou junto do Pai Mas eu não vou deixar vocês órfãos Porque junto do Pai eu vou mandar o outro Paráclito E Paráclito é advogado O Espírito Santo quer advogar A meu e a seu favor Que nesta tarde Nós sejamos impelidos por esse Espírito Santo Que já mora dentro do nosso ser Afim de que nesta tarde Em tudo aquilo que nós formos partilhar Tudo aquilo que nós formos aqui Comunhar com você Entrar em comunhão Seja pela ação do Espírito Santo Seja uma ferramenta Que possa tocar o nosso coração Possa nos envolver de grande paz De grande harmonia Se no contexto atual da nossa vida Nós temos muitos desafios Que nos provoca Que quer até roubar de nós a paz Nós pedimos e clamamos o Espírito Santo Porque aquele que se deixa levar pelo Espírito É mais do que vencedor O que o Espírito Santo nos garante Esta vitória já nos dada Por Jesus Amém 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 Então assim a gente vai começar Mais uma tarde Novor e oração Com o tema Compaixão, misericórdia, dom e servir Eu acho que já diz tudo Um dia Wellington Você passou Por alguma dessas casas Que você tem esse hábito de cuidar E teve compaixão Eu não sei como que chegou A história da Casa G Para você Como que chegou a história Da ABESC Para você Mas eu sei que Quando chegou Você teve compaixão Dessa história Acredito eu Sim? Sim, com certeza Deus vai colocando tudo No caminho da gente No momento certo Momento que Até Para mim foi importante Para poder estar participando Desses projetos Desenvolvendo essas ações Essas ações de A gente Um ser humano Que também é capaz De fazer Muito mais Melhor do que a gente imagina Às vezes a gente fica No nosso canto ali Achando que não pode fazer nada A gente é limitado Mas O pouco que nós podemos oferecer Faz Então Esses projetos Apareceram em 2012 Na minha vida O primeiro foi A ABESC Através do meu Grande amigo Irmão Rodrigo Franklin Que me apresentou O projeto Bom de bola Bom de escola Voltamos perseverando Eu podia ajudá-lo No momento Compartilhando com ele Esse momento Especial Da vida dele Até que surgiu a oportunidade De ser convidado Para trabalhar Na diretoria Da entidade Esse convite Veio depois de 4 anos Um grande desafio Porque trabalhar com a entidade A PETA Ela sabe Não é fácil Muita batalha Muito sofrimento Mesmo É onde a gente Realmente Pratica muito O tema Da live De hoje O dom de servir De partilhar A compaixão O ato concreto Da misericórdia São grandes ensinamentos E posteriormente Através da minha esposa Luciana Na casa G Que começou Como voluntária Na casa G Para fazer seu estágio Me levou para lá Também durante esse período Ali, cara É uma coisa Absurda Você Ver o trabalho Que é desenvolvido Para as pessoas Assim A sociedade Ela não tem Muita noção Do que acontece Dentro das entidades Deveriam acompanhar mais Participar mais Falta muita mão de obra Muito voluntariado Para poder estar participando Desses projetos E Hoje Com esse trabalho Que ela desenvolveu Na casa G A gente começou A participar também E fui também convidado Para participar Do conselho fiscal No qual eu aceitei também Mas por alguns outros motivos Que eu não pude assumir E continuamos Voluntariamente lá Minha esposa Hoje ela é presidente Da entidade Começou Como estagiária Então O dom de servir Ele vem se encaixando Na nossa vida Há um bom tempo O Espírito Santo Vai conduzindo De uma maneira Que é Não tem como explicar É só vivendo mesmo Antes de ter dado Esse probleminha Na live Eu estava explicando Que em alguns momentos Eu conversei Com um deles Que são amigos nossos Em alguns momentos Eu estive conversando Com eles E falei Poxa Mas por que Esses trabalhos sociais Não são assim Tão conhecidos Para nós E foi onde eu resolvi Fazer essa live Para fazer vocês Nos ajudarem A entender E quando a gente fala Sobre Compaixão E misericórdia Compaixão É quando você Conhece algo Um dia você Teve o prazer De conhecer A casa G A BESP Misericórdia É quando você Faz de fato Um ato concreto Eu estou Hoje Hoje eu estou Na casa G Estou Na BESP O dom Você tem um dom De ficar procurando Pessoas Para ajudar Transmitir Esse amor de Deus Para aquelas pessoas Que estão lá Na casa G Precisando ouvir Dessa palavra Esse é o dom E o servir Que é de fato Você prestar serviço Para essa comunidade Que volta Para todos nós Mesmo Não é, Wellington? Sim, sim São grandes desafios Como eu falei No começo Você está praticando Todo esse ensinamento Cristão Que tem na nossa vida Ele faz Uma diferença Que eu senti Desde o começo Eu cresci Como pessoa E tenho certeza Que todas as pessoas Que partilharem Neste momento Dentro das entidades Elas vão crescer Muito como pessoa Vão saber O verdadeiro Às vezes A gente está em casa A gente acha Que não tem importância Para as pessoas A gente fica Naquele mundinho Fechado Vivendo Só para a nossa Para o nosso dia a dia Ele esquece Que a gente pode partilhar A gente tem coisas boas Para partilhar E o voluntariado Ele é simplesmente Engrandecedor Engrandecedor Então assim Deixo o convite aberto Para todos estarem Conhecendo as entidades Do nosso município Seja a BESC A Casa G O Conviver A Casa da Criança Todas as outras E serão sempre bem-vindos Se por um acaso Alguém de fato Estiver em casa Agora se sentir tocado Por conhecer Uma dessas entidades Pode estar te procurando também Sim, sim Pode Com certeza Podendo postar O senhor Benedito Todos os dias Praticamente A disposição De qualquer dúvida Qualquer indicação Para poder estar Apresentando o trabalho Não só das entidades A qual eu participo Como voluntário Mas de todos os outros Que graças a Deus Eu tenho a oportunidade Que está acompanhando também Eu perdi muito o comentário Porque a gente atualizou Mas está aqui com a gente Paulo César Ribeiro Que fez uma live Muito bacana Com a gente lá também O Paulo está sempre lá também Dando um bom dia Para você lá no posto Paulo, um grande abraço Para você, irmão Deus te abençoe Obrigado por você Estar aqui com a gente Está falando aqui Boa tarde, povo de Deus Boa tarde, Paulo Meu sobrinho lá de Maringá Meu sobrinho Euler Está aí com a gente? Ah, que bacana Gente, vamos compartilhando Porque a gente vai falar De muita coisa boa Tanto tempo sem ver Pessoalmente Essa é uma forma De a gente estar se vendo É verdade Gente, compartilha Essa live Que a gente vai falar De muita coisa boa Você vai se sentir Tocado ainda nessa live Creia no poder de Deus Hoje na sua vida E a Silvia Souza Também está aqui com a gente Amém Vem Espírito Santo de Deus Conduzir cada um de nós Glória a Deus, irmã Que você já está Se sentindo tocada Aí na sua casa A Maíra Lacerda Gonçalves Oi, primo Que bom te ver aqui Não, é o primo Lá de Maringá A Maíra é minha filha E o primo está lá em Maringá O pessoal está chegando aí A família está chegando É a tardezinha de louvor Tardezinha de louvor Oração Está rindo É E o Vitor Henrique Boa tarde, irmãos Boa tarde, irmãos Seja bem-vindo, viu? Cidinha Marinho A Paz Jesus A Paz Jesus A Paz Jesus A Paz de Marinho Esteve sempre presente Na sua vida E olha quem chegou aqui Que a alegria do Senhor Seja a nossa força Agora para cima Que a nossa meta é o céu Esse é o nosso cumprimento Que virou diário agora Olha quem chegou aqui O Luiz Sérgio Pereira Luiz da Pastoral Familiar Que está sempre aqui com a gente, né? Sérgio está sempre dando aquele apoio Irmão, agradeço de coração Pela força que você deu Para a gente na Live Solidária, viu? Em nome da Pastoral Familiar Esse carinho que vocês têm Com a família da tardezinha E a tardezinha também Tem esse carinho muito grande Que é uma pastoral familiar Vocês querem mandar algum abraço? Não sei se vocês compartilham Gente, vou dar uma dica para vocês A minha mãe, semana passada Ela ganhou um prêmio Pela primeira vez E ela entra toda vez na Live E ela fica brava Por quê? Todos nós aqui compartilhamos E abrimos salas diferentes Se você quiser que a gente Veja o seu comentário Entra na sala oficial da tardezinha Para mim estar lendo seus comentários Se você entrar na Live aqui Compartilhado Eu não vou conseguir ver Então fica esse toque aí para vocês Ô Hélio, obrigado De você ter explicado um pouco mais Da Casa G e da BES A gente ainda vai falar um pouco mais ainda Com certeza Tem muita coisa para falar Amém Senão a gente fica aqui a tarde inteira Para falar Fica a tardezinha inteira A tardezinha inteira E antes de a gente passar para o próximo Vou pedir para o Daniel Então animar um pouco mais essa galera Animar? Ou louvar? É você que escolhe Vamos fazer um louvor Animação é louvor O Danielzinho já está se sentindo Louvor é animação Já está se sentindo tocada, hein? Está tocada É o Espírito Santo agindo Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível Invisível Mas é a raiva Estamos em seu louvor É o único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível O mais real A honra e a glória A honra e a glória A honra e a glória Foroamos a ti, ó rei Jesus Foroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o Seu nome Nos rendemos aos Seus pés Consagramos todo o nosso ser ativo É isso mesmo, cara. A gente quer louvar o Senhor hoje. Petro, eu vou pedir perdão para a senhora, mas eu vou pular agora, senhora, porque a sua história são 25 anos de história. A gente vai ter que dar um foco nisso aí, né? É mérito, né, Michael? Eu não tinha nem nascido ainda. Mentiroso! 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 Michael, eu queria que você falasse um pouco desse projeto. Eu prometi para você que a gente ia marcar uma live ainda para falar sobre esse projeto, você lembra? Sim. No nosso cafezinho que a gente fez lá em casa? Sim. E aí você me contou, olha o que esse rapaz falou para mim, assim. A gente faz um trabalho com crianças que, possivelmente, na vida delas, não vão ter o prazer de conhecer um parque, um cinema. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, seu aí. Bacana. Boa tarde a todos. Alex, obrigado pela oportunidade. O Ação Natal Concreto, é o nome que eu intitulei, ele, esse ano, celebra 10 anos de existência. Há 10 anos atrás, inclusive, eu estava nesse período trabalhando conviver. Há 10 anos atrás. E foi nesse período que surgiu esse projeto. Eu participava de um grupo de oração em Caçapava, chamado São Rafael Arcanjo, que acontecia lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, próximo da Dutra. E eu participava do grupo, etc. E eu lembro que foi um irmão que foi ministrar a palavra, fazer a pregação. E ele testemunhou um projeto que ele, com os amigos de fábrica, fazia em favor, todo final de ano, a favor de algumas crianças carentes. E aquilo ficou dentro do meu coração. Numa tarde como essa, por exemplo, no domingo, eu estava lá na rua da minha casa, no Jardim Mário Mira, onde eu moro já há 29 anos. Tinha uma porta de madeira velha, assim, uma porta, meu pai é pedreiro, arrumou essa porta e saiu, eu estava lá. E eu tinha um conjunto de ping-pong, a raquete, as bolinhas e a redinha. Aí os meus sobrinhos estavam em casa e eu pedi ajuda deles para a gente movimentar ali, e a gente arrumar uma maneira de a gente colocar ali aquela porta, transformar aquela porta em uma mesinha de ping-pong, pegar aqui os instrumentos. Eu estou aqui, eu estou me enchendo de alegria, porque eu pedi para você, naquele dia, para quando surgisse essa oportunidade, para você contar do jeitinho que você me contou. E está certinho, do jeito que você me contou. Aí me ajudou, os meus sobrinhos me ajudaram, e movimentou a galera ali da rua, a criançada, e que depois eu deixei eles brincando, sentindo realizados, brincando ali a tarde toda. E eu comecei a observar, sabe quando a sensação é que o tempo parou, é que o meu universo era só aquele. Eu estava, assim, focado na criançada brincando, e eu senti a impressão, uma inquietude muito grande. E eu me senti, assim, questionado. Olha, se de uma porta usada, uma porta de maneira velha, que tornou uma mesa de ping-pong, gerou uma alegria na criançada, e eles estão ali se distraindo, brincando, e muitas daquelas crianças eu já conhecia e sabia um pouco da história de vida de cada uma delas, e não era uma história de vida fácil, e eu fiquei com aquela inquietude. Eu falei, eu precisaria fazer alguma coisa a mais. Sabe, eu quero fazer alguma coisa a mais. Mas eu, coitado de mim, sozinho, vou fazer o quê? E eu fiquei com essa inquietude. Inclusive, lá no Conviver, trabalhando no Conviver, e acho que a Pétala não sabe disso, nem o doutor Ângelo. Eu cheguei lá um dia, como costume, de manhãzinha, e fizemos uma circular, uma ata, que ficava na secretaria. Ainda tem. Ainda tem. Que era a nossa comunicação interna. E colocava recadinho e tal. E eu cheguei, dentro desse contexto de inquietude, eu cheguei, como costume, de manhã, era às sete e meia da manhã, eu olhei a nossa circular interna, e tinha uma frase de Madre Pereira de Calcutá. Santa Madre Pereira de Calcutá. Inclusive, dia 5 foi o dia dela. Ontem, né? Onde é ontem? Dia 5 agora. Hoje eu não sei que dia que é. Hoje é dia 6. Foi ontem. Foi ontem. É feriadão. É sete. Eu cheguei lá e tinha uma frase de Madre Pereira de Calcutá, que é a seguinte. Se uma criança infeliz passa a ser feliz, não vale a pena dar tudo por isso? E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei pirado. Falei, não é possível. Isso aqui não é por acaso. E nós, que trabalhamos o conviver... Aí virou um doidinho de Deus. Doidinho de Deus. Já era. Fiquei pior, né? E a gente sabe, né? Quem conhece a pétala, inclusive, sabe disso. E quem já passou no conviver, ou quem trabalha no conviver, sabe que o conviver é uma inspiração divina. E ali existe um mistério que nos perpassa, que nos incomoda, no sentido positivo, né? De a gente sempre colocar esse serviço do outro. Apareceu essa frase, Mata Tereza, e eu, com aquela inquietude já, dentro daquele contexto da mesa de ping-pong, eu falei, o que eu poderia fazer, né? Pois bem, é como se estivesse tudo pronto. Eu lembro que eu sentei em frente do computador. Nossa, mas que... Ah, já sei. Eu vou fazer algum trabalho no final do ano com umas crianças carentes. Mas o quê? Ah, de repente, alguma criança nunca foi no shopping, por exemplo. Uma criança... Parece ser uma coisa muito simples, né? A gente falando isso, né? Mas quem não foi e não tem condição de ir, como de fato aconteceu. No primeiro ano, a nossa primeira edição foi... Eu levei 12 crianças, arrumei, né? 12 crianças. Fiz uma pré-seleção dessas crianças. O critério é a condição vulnerável delas, né? De fato, não ter ido ao shopping. Eu falei, nossa, mas como que eu vou sozinho levar 12 crianças? Como que eu vou pedir para os pais, né? Quem se não está doido, vai levar 12 crianças sozinho para o shopping? Olha, três lá em casa, é difícil. Aí minha mãe me ajudou. O Admilson Paçoca, conhecido Paçoca, também me ajudou. Você vê que as histórias vão se encontrando, né? É, o Paçoca... O Paçoca tem uma parte aí também, né? Tem, tem. Aí o Paçoca me ajudou. Aí eu falei, mas como não conseguir? Porque eu não tenho capital suficiente para levar 12 crianças, também tem uma condição vulnerável, né? Quer saber? Eu conheço tanta gente, tanta gente boa, né? E que conhece também a nossa índole, conhece a nossa postura. Pois bem, eu pedi uma carta. Mas eu preciso dar um nome nisso, né? Ah, já sei. Eu acho que o Natal não pode ser uma celebração passada, do nascimento de Jesus, mas depois não pode. E não é, né? O Natal tem uma ação concreta. E não é. O Natal tem uma celebração tradicional, general, que você aumenta uns três anos. Eu tenho um nome nisso, então eu comecei a ação Natal com o Natal. E aí eu vou continuar com o Natal. Pois bem, fiz uma lista de nove, tal, tal, que eu sou a galera, fiz uma carta, uma lista de Deus. E tal, em tal, é. Então, quem ama, que falou, né? O Natal tem um nome, mas isso não é um projeto. Eu não sei se o Maicon vai lembrar, mas eu conheci o Maicon através do Natal concreto. Ele todo de terninho, com a pastinha embaixo do braço, cheio de envelopinhos. Era terninho, sim, com envelopinhos para entregar para você. E assim, só para complementar, eu assisti a live de vocês, do caminho, né? Esse caminho que a gente percorre, a gente tem que caminhar juntos, né? Como foi a live de vocês. E nesse caminho aparecem pessoas que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Como o Maicon falou, e são pessoas que vêm para mostrar que realmente vale a pena o trabalho. E assim, eu tenho orgulho de ter conhecido o Maicon, nesse período, de terno, que ele estava de terninho, que ele estava... Porque, por causa do trabalho dele de cerimonialista, ele estava com uma agenda no dia, ele estava correndo, foi na Praça da Bandeira que eu encontrei com ele. O Maicon, ele... Na Praça da Bandeira que eu encontrei com ele, ele estava... Pode ser algum evento... Foi, foi. O Maicon, ele realmente lembra desse dia, né? É, é verdade. Lembro. Maicon, eu queria falar uma coisa para você, né? Para todo mundo que está ouvindo em casa, que você falou, né? Doze crianças. Porque, muitas vezes, cada um de nós, você que quer fazer alguma coisa, quer se engajar, ajudar, a gente pensa, mas só doze crianças, mas uma já faz diferença. Verdade. Então, muitas vezes, as pessoas pensam em número, e o Frei Vitório fala muito isso para nós no Conviver, né? Não interessa o número. Uma, né? Jesus, quando ele falou, ele falou para você fazer por uma pessoa, né? É isso mesmo. E Jesus escolheu quantos mesmo? Doze, né? Doze. Gente, começa a escutar agora. Que bacana que vai acontecer nessa história dele. Eu sei que fiz a listagem. Nossa, como que eu vou entregar? Quer saber? Na rua aí, já era, né? Fiz a listagem, fiz a cartinha, não especifiquei valor, né? Eu não fiz como. Conviveram 12 crianças. Deixa eu ligar lá no... Deixa eu ligar lá no... Não, eu não fiz isso. Porque eu ligo muito na divina providência. Força do bem. Na providência, porque a minha vida é uma providência divina. E quando a gente entende e faz essa experiência, a gente não tem dúvida disso. Porque Deus já demonstra isso de maneira muito concreta a partir da nossa vida. A sua providência, a minha, que é um dom, né? Pois bem, fui, entreguei para a galera. E eu tive uma devolutiva muito positiva. Os amigos, todos que colaboraram. Era um envelope amarelo. É um envelope, vários envelopinhos, né? Eu sei que eu tinha uma data para recolher, proposta. E eu falei, nossa, que bacana, né? Teve uma devolutiva positiva. Pois é, chegou... Aí eu fiz contato com o... Ai, meu Deus, o Laércio. Ado favorino. O Laércio trabalha com a portenda. Falei para o Laércio. Quanto que você cobraria para tal, para... Eu fico escutando e vou me aventurando na nossa... Maico, cara, como que eu vou cobrar? Eu não vou cobrar. A minha contribuição vai ser... Esse aí já foi o primeiro... A primeira providência. Não coincidência, providência. Não, foi providência. Eu fui nosso, Laércio. Beleza, então. Chegamos... Cara, uma das propostas era a camiseta. Que, inclusive, a camiseta, um crachá enorme, a criançada. Tinha responsabilidade, os pais ensinaram, os pais discutiram, aceitaram a proposta e fomos lá. Chegamos no shopping. O shopping era nove horas da manhã. Estava abrindo, né? E fomos lá. Mas é o melhor horário para chegar com crianças. Sim, sim. Eu fiquei impressionado. Foi a primeira... Tinha uma das primeiras emoções. A própria escada rolante tornou-se brinquedo com as crianças. Viu que elas nunca tinham ido no shopping, né? A escada rolante foi sensação para todos nós aqui já também, viu? Algumas escadas, grudadas, grudadas, né? Mas, enfim, e depois lá já aconteceu outras providências, porque depois... Com elas, vamos dar no parque. Vamos ficar no parque. Segurado que o gerente do parque. O proprietário não estava, estava gerente. E nós tínhamos... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... E ela já deve ter percebido a diferença, porque a criançada estava com o olhinho... Nossa senhora! Brilhando, né? Nunca saindo no shopping. A escada rolante virou brinquedo. E entra num parque no shopping, foi no centro-tervalho do shopping. Só para... Centro-tervalho. De vez em quando eu tenho que frear o mic, senão ele conta muito rápido. Só para segurar um pouquinho. Aí a pessoa entendeu que você queria só saber o valor? Entendeu que eu queria só saber o valor. Ela falou assim, aguarde o minutinho que o meu chefe não está. Eu vou fazer contato com ele. Eu falei, tá bom. Ficamos lá. Aí ela... Essa é a parte que eu mais gosto da história. Aí ela veio e falou assim, olha... Eu falei para o meu chefe e ele falou o seguinte, que vocês podem brincar em períodos de 30 minutos gratuitamente. E eu falei, não, porque não é só corre, corre! Quando o Michael contou isso aí para mim, dos 30 minutos, eu já pulei de alegria que eu fiquei viajando a história. Mas tem mais de um pouco ainda. Não, tem. Tem, mas... Aí eu falei, vamos, vamos, vamos. 30 minutos, galera. Vamos aproveitar. Fiquei muito feliz. Você acha que o Michael brincou também ou não? Não. Você tem que entrar na... Não, você está ali. Você tem que ir. Você brinca criança também. Pois bem, cara, de verdade, ficamos lá umas duas horas, porque o proprietário chegou em seguida, se encantou com a criançada, com o projeto, e falou, olha, se tem brincadeira. Ficamos duas horas, porque o proprietário se encantou e depois de lá, fomos lá, até hoje, assistimos o Gato de Botas, estava estreando, 3D. Nem eu tinha assistido um filme de cinema 3D. Você deu a dica, né, que ele ia se divertir, né? A criançada também estava impressionado, porque nem eu tinha participado de um filme de cinema 3D. A criançada fazia assim, com aquele óculos, né? Nossa, tio, eu também. Foi muito bacana. Então, foi essa a primeira edição. Depois, o valor financeiro, a gente até destinou para uma campanha de fraude geriátrico. Para um idoso, porque eu falei, olha, não, a providência é para isso. Então, se ano que vem acontecer de novo, a gente vai fazer de novo, como de fato aconteceu e tem acontecido já há nove anos. Esse é o décimo ano do projeto. No ano seguinte, de 12, passamos para 45 crianças. Fomos para o Hopi Rádio e outra providência. Ganhamos todos os passaportes, né? Cada ano do projeto é uma providência, é uma coisa espetacular. Aí, claro que eu teria como lidar com o projeto. Aí fizemos uma equipe de amigos, né? De pessoas que ajudaram. Cidinha. Cidinha. Agora você está fera, hein? De 12, já foi para 50. Não, é só Maria passar na frente, né? É só Maria passar na frente. Uma verdadeira colônia. Você não vai deixar, você nem pode. Agora a gente sabe o segredo dessa calvície dele, ó. É, então. O vento levou. A calvície dele foi só aumentando. O vento levou. Ó, o Elio está engraçadinho em você hoje, hein? Gente, eu não sei se eu vou saber falar. Igor Hemings. Hemings. Igor Hemings. É? É isso mesmo? Acertei? Está aqui com a gente aqui. Cidinha Marinho. Cidinha Maria. Paz de Jesus. Pote de ouro. Cidinha do pote de ouro. É, então. A gente estava falando dela aqui agora. Uma benção também. Ó, o Luiz Sérgio voltou aqui. Boa tarde. A Lani Bruna Garcia. Lani. Outra querida. Abençoada tarde. Abraço a todos. Ana Maria. A paz de Jesus. Compartilhei, mas estou conseguindo voltar. Ô, irmã. Dá uma olhadinha aí. Atualiza o seu celular. Ela atualiza a live. A gente está aqui. E olha, gente. Vamos compartilhando. Olha como as histórias estão começando a crescer, né? E a gente vai voltar de novo lá na Casa G, na Besk. Vamos compartilhando. Compartilhando, irmão. Ajuda a gente a chegar, fazer essas histórias chegar para mais corações do possível, não é? Olha, Diogo Osório. Estamos sem áudio. Vocês estão escutando aí? Está sem áudio? Está normal? Aumenta o som, Diogo. Para a gente aqui está normal, gente. Vamos lá, Diogão. Ô, microfone do Michael está sem áudio. Mas e aí? Será que o pessoal não escutou o que o Michael falou? Gente, vocês estão escutando o Michael? Manda mensagem aí para nós. E a Gal Matos, saudade. Gal Matos, saudade. Oi, Gal. Bom, eu vou pedir para o Daniel dar uma ditada aí nessa galera. Que hoje é tardezinho de louvor e oração. E hoje a gente tem um sertanejo aqui para dar um tchan aqui, né? O Elio Felipe está ali, tá? Pessoal? Eu estou acompanhando, com certeza. Absoluta, né? É um prazer estar aqui, compartilhando esse momento. Um momento único, né? Um momento que marca. Manda um abraço lá para o Rodrigo Frank, ao vivo, né? Para ver se, de repente, ele está aí, né? Mandar de novo para ele, um abraço? Outro abraço. O primeiro nome que eu falei na live foi do Rodrigo Frank. Vamos lá, então, ou não? Vamos ajudar essa galera? Vamos lá. 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 O tempo vai, o tempo vem, a vida passa. Vamos lá, vocês assim. E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer doido E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Na bomba da mão, vai! O tempo vai, o tempo vem, a vida passa Vocês, vai! E eu sem ninguém Cadê? Cadê? Um Jesus Cadê? Um Jesus Quero ver vocês, vai! Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Esse pedaço a gente já põe mais Esse pedaço a gente já põe mais Esse pedaço a gente já põe mais Eu adoro Muita coisa gostosa Salve de palma, Montanelzinho Obrigado Esse rapaz é um prodígio, rapaz Que vozeirão, rapaz Desce um pititinho assim Um vozeirão, né? Tá bom Quem disse que o Silvio não ia chegar aí Gente, agora a gente vai falar um pouquinho O microfone tá ok? Da pétala Meu microfone tá certinho, gente? Quais imitações você costuma fazer? A gente vai passando o microfone aqui Faz um aí Não, dá de novo aí O Silvio Santos aí O Silvio Santos falando da tardezinha De louvor a oração Olha, é um prazer imenso estar aqui hoje, né? A tardezinha de louvor a oração Mas o Silvio tá meio enferrujado Tá meio roubo, né? Muito tempo sem cantar Vamos lá Vamos aplaudir Você que tá ligado na tardezinha de oração Isso aí Tem mais alguma? Brincadeira, meu Ô louco, bicho Essa feira Quem sabe faz ouvido, hein? Quem sabe faz ouvido Vai pegando o tom do Mike aí Pra ver se dá pra imitar o Mike Tá ouvindo Deixa eu ler só mais uns comentários aqui Vamos lá É? Ah, então segura ela aí Que na próxima vai ser ela, hein? Ó, o Diogo Osório colocou aqui, ó Michael Rodrigo Goibieschi Você é uma benção, meu amigo Por isso o Natal concreto Também é uma benção Olha que bacana, hein? Viu como é que valeu a pena A gente falar um pouco sobre os projetos, hein? E vamos falar muito mais dele ainda, hein? Ele contando sobre essa história Eu lembro da primeira vez que eu fui no Play Center Ah, mas é Play Center? Tá confundindo não? Play Center? Play Center Ih, rapaz, você é baixinho Em cima da idade Você já meio que entregou agora, hein? Com essa cara de menininho Play Center Eu até assustei aqui agora Eu tinha 15 anos 15, 14 anos na época Eu não tinha condições de pagar uma viagem Deu uma pessoa que Era muito amigo meu Foi, falou pra mim E eu não sabia E a mulher da escola Me diz, olha pra uma mulher Que pagou sua passada Que você tem Uma alegria da minha vida Eu não tinha condições de pagar Não era muita coisa Era coisa de 80, 90 reais Só que era muito simples Eu não tinha condições de pagar Aí, por essa Como eu falo mesmo? Por essa ação que a pessoa fez Eu fiquei muito feliz Eu fiquei imaginando Como é que as crianças Do que ele fez isso Deve ter ficado muito feliz também Infelizmente é o dinheiro Que proporciona, né? Mas Deus dá A graça, né? De usar pessoas Como vocês Pra ser o canal da graça dele, né? Vocês tem o jeitinho De chegar até as pessoas Mais vulneráveis, né? E aí, seguindo aqui Agora a galera Tá falando que o microfone Tá normal E a galera da produção O microfone tá normal Diogo Osório Querida pétala É filho do coração Certeza de uma mudança positiva Para o município Junto com Essas duas promessas E uma perseverança Prometida, transparente Vai dar muito certo Olha, o pensamento positivo Tá chegando aí, hein? Pensamento positivo Olha, Henrique Ponseca E o áudio do Daniel Tá baixo Caramba, sério mesmo? Do Daniel ainda? Daniel, qual? Eu não acredito nisso Ele precisa muito alto Ele tem um vozeirão Já resolve Eu não acredito Eu dei um ganho aqui Depois vocês vão me falando aí Faz uma movimentação aí Para o pessoal já ver Se o seu áudio tá baixo ou não Só faz um Silvio Santos Alguém aí Mandando um abraço aí Para o Henrique Ponseca Que deu o áudio Não é vozeirão Não é possível Olha só Alô, senhor Agora eu tô falando baixo Alô, senhor Eu dei falar mais alto É, então Porque senão você vai enganar o rapaz Lá na casa dele O... Diogo, Diogo Lembra do seu número Do seu voto Ó, estamos sem o áudio do cantor Agora Estamos sem o áudio do cantor Flávio Augusto Ribeiro Maicon Só não canta, por favor Ele já leu antes Ô, Flávio, olha Depois a gente conversa, tá bom? Eu acho que ele mandou um WhatsApp Para alguém Ele já afinou muito Você precisava de ver Uns dez anos atrás Quem me fala Eu... Quem falou isso aqui Foi o Flávio Augusto Ribeiro, né? Eu acho que ele mandou um WhatsApp Para alguém Só que cortaram o áudio do cantor E não tem de cortar o seu Eu acho que ele tentou Só botar aqui Vamos ver Alane Bruno Garcita Sem áudio do Daniel Vai falando aí, Dernal Que aí o pessoal já vai Alô, alô, alô Se ainda tiver sem áudio Vocês me dão um toque, gente Vamos falar um pouquinho agora Conviver 25 anos de história Eu tô curioso para saber Como que o conviver Chegou até você Pétala Por favor Na minha humilde consciência Como eu falei desde o começo Você não tem consciência De nada Como é o conviver Eu vou aprender a história Do conviver Agora com vocês Eu também Bom Assim, para todos nós Que estamos aqui, né? Para todo mundo Que está ouvindo em casa Na verdade, Deus tem um plano Na vida de cada um de nós Por mais que a gente Faça os nossos planos As coisas acontecem mesmo Na vontade de Deus E como Ele guia Eu a vida toda Trabalhei com comércio Estudava Fiz vestibular para o donto Passei Na época Meu irmão Teve uma queimadura Muito grave Não pude fazer Então não fui Não fui para essa área De dentista Bom Tive a minha filhinha E como mãe Eu optei pelo comércio Por ser uma melhor oportunidade De você conseguir trabalhar Carregar o filho junto Essas coisas E aí Meu segundo filho Nasceu com paralisia cerebral Foi uma infecção hospitalar Que Fez essa noxa Faltou oxigênio No cérebro E ele ficou Com uma lesão cerebral E na verdade Naquele momento Eu já sabia Que era Um plano de Deus Para a minha vida Então assim Todos os estudos Quando você vai conversar Com os psicólogos E a gente na vivência Mesmo Qualquer situação Que você passa Que é um trauma É um luto na sua vida Porque a mãe Ela está esperando Uma criança normal Uma criança Que vai Ter Todo um desenvolvimento Então você vive um luto Porque morre Para você Aquele sonho Aquela expectativa E começa Uma outra História Na sua vida E a gente vive isso Em muitos momentos Da nossa vida Quando você de repente Perde o emprego Você vive um luto Então isso é Uma dinâmica mesmo Da existência humana Mas esse meu luto Ele foi assim Porque geralmente Demora um pouco mais Às vezes até dois anos As mães têm Mas o meu Foi meio assim Vaptivupte Sabe? Foi um luto Meio assim Estarte Passou Por quê? Porque quando eu soube Que o Augusto Ele tinha ficado Com essa lesão cerebral E que era uma questão Irreversível O médico explicou Para mim tudo Eu naquele momento Eu fiz Sabe como História de novela? Sabe aquelas cenas de novela? Eu encostei assim Na parede E fui Descendo assim Pela parede Aquela coisa de novela Meio de drama De novela Mas foi uma coisa Tão extintiva E esse momento Toda vez que eu conto É o momento Que eu vivo Porque Eu desci Eu desci até o chão E eu Agachada no chão Eu falei assim Senhor Eu não acredito Que você está fazendo isso comigo Porque eu sou uma pessoa Muito agitada Eu sou uma pessoa Independente Eu sou uma pessoa Nossa Assim A 300 por hora Como que eu vou cuidar De uma criança Que vai depender De mim Que vai depender Do meu corpo Que vai ficar Totalmente Na minha Na minha vida Desse jeito Então assim Naquela hora Eu senti Que a minha vida Tinha acabado Eu tinha morrido A pétala Morreu Agora só existia a mãe A mãe que ia cuidar A mãe que ia amamentar E que aquilo seria Por um longo tempo Quem é mãe sabe O que é você ter um bebê De zero a dois meses A gente É uma doação total Nossa E eu sabia Que aquilo Intuitivamente Eu sabia Que aquilo seria Por muitos anos Na minha vida Mas ao mesmo tempo Eu não tive Uma infância muito fácil A uma família A gente tinha Condições financeiras Mas uma família Desestruturada Em termos emocionais Então O que que aconteceu Minha mãe é uma mulher Muito forte Uma mulher de fé De oração E que desde pequena Assim Minha mãe era uma catequista Muito grande Todo mundo conhece A dona Normélia Ela era até coordenadora Da catequese Mas a minha mãe Ela fazia uma catequese Com a gente Desde criança Sabe Então Na hora Que eu estava lá no chão Eu pensei assim Mas Deus Sempre faz o que é bom E eu Não estou entendendo Até falei pra Deus Que eu sou meio mal criada Eu sou uma filha mal criada Quando eu morrer Eu vou levar muito Puxão de orelha A hora que eu chegar lá no céu E aí Eu falei assim Mas Deus faz o que é bom E vai dar tudo certo E eu tenho certeza Que eu vou conseguir Agora Só tem um problema Eu fiz um combinado com Deus Só tem um problema Só tem uma questão Eu preciso que você coloque pessoas Na minha vida Eu preciso que você Me dê toda a sabedoria Pra ser mãe dessa criança Eu preciso que você me dê Os sete dons do Espírito Santo Porque é disso que eu preciso A minha mãe falava Que quando a gente é batizado Isso é real Quando a gente é batizado A gente recebe um dom do Espírito Santo E quando você vai convencendo as pessoas Você vai vendo Que uma pessoa tem dom do conselho A outra pessoa tem dom da ciência Cada um tem um dom E é isso que contribui Na nossa comunidade E eu fui ousada Eu pedi os sete dons Pra poder cuidar daquela criança Bom Mas dali mesmo Eu já levantei Fui lá Conversei com o médico E peguei meu Augusto no colo O nome dele era Augusto Até o nome dele Não era pra ser Augusto Mas como No período hospitalar Ele ficava naquele Na mesma hora Que ele estava quase morto De repente O menino ressuscitava Daqui a pouco O menino estava quase morto Daqui a pouco O menino Aí eu olhei E falei O Ângelo Meu marido Veio pra conversar comigo Porque tinha que registrar A criança E eu falei pra ele Olha Ângelo Eu tenho quase certeza Que ele vai morrer Porque a chance dele É muito pequena Então a gente poderia colocar Então a gente poderia colocar o nome dele De Ângelo Augusto Porque é anjo querido Porque a gente vai sempre lembrar dele Como um anjo querido Mas guerreiro Como ele era Ele sobreviveu Bom Pra encurtar a história Foi tudo muito difícil Ele era uma criança Que tinha uma lesão Muito grave E eu penso Que Deus também Já preparou isso Porque assim Como depois eu fui estudar Fui fazer pedagogia Psicopedagogia E fui ler tudo Quanto era livro De foniatria De psicologia De terapia ocupacional De fisioterapia Fazer curso Porque eu tinha que ser Uma mãe completa Sabe Eu tenho isso Um pouco comigo Sabe Quando eu vou fazer Alguma coisa Eu penso assim Que eu tenho que ser boa Naquilo Então eu precisava Fazer adequação postural Eu precisava sentar O Augusto Numa cadeira Então Não adianta A fisioterapeuta Vire e me falar Só Não Eu quero saber Como é que faz aquilo Né Pra poder também Porque assim Muitas vezes A gente é induzido Ao erro A pessoa não tá fazendo O que é melhor Tem tudo isso Né E É uma coisa minha Eu não sei Eu já nasci assim Eu não fui desse jeito Então Bom Aí Eu Pensei um pouco E vi que Conforme foi passando o tempo Né O Augusto foi ficando com cinco Aninhos Eu sabia Que não era saudável Aquele apego Sabe Aquela simbiose Que existia Entre eu e ele Eu sabia Que aquela Ele precisava do meu corpo Pra tudo Ele comia Ele comia no meu corpo Até pra fazer cocô Eu precisava ajudar Porque É O esfínter Né Os movimentos de esfínter dele Não funcionavam Mas ele era Totalmente Com a inteligência Totalmente preservada Sabe Ele era um menino Muito sagaz Levado inclusive Sabe Manhoso Danado Bom O que que aconteceu Eu fui Eu fui Pra São Paulo Como eu ia Todo mês Porque Era um caso Bastante grave Ele tinha muita Conrução Ele precisava de remédios E o médico Falou pra mim assim Doutor Salomão Em São Paulo Ele falou Olha Pétala O Augusto Ele precisa De um espaço De convivência Ele precisa Viver com outras crianças Ele precisa aprender Desesperar a vez dele Por mais deficiente Por mais que uma pessoa Tenha uma deficiência Isso Né A essência humana Da pessoa Existe ali E aí eu voltei Com essa missão Aonde eu ia achar Uma escola Um espaço de convivência Alguma coisa Pra Augusto Só que nesse meio tempo Eu já vivia E convivia Com outras mães Que às vezes Não tinham fralda Não tinha carro Pra poder Transportar a criança Às vezes Não tinha a mesma oportunidade Que eu tive De aprender A falar A ser articulada Então Eu fui pra São José Vi que lá tinha trabalhos Fui pra Taubaté Vi que lá tinha trabalhos Mas eu precisava Primeiro mentir Meu endereço Entendeu Eu precisava dizer Que eu morava em São José Ou que eu morava em Taubaté E aquilo Foi uma coisa Que me incomodou Mas Eu fiquei pensando Eu falei Gente Mas eu tenho carro Eu vou pra São José Eu vou pra Taubaté Mas e essas outras mães Como é que vai ser Não é E eu fiquei Com aquele coração incomodado Que o Michael Tá falando Que o Wellington Tá falando Né E que às vezes Você que tá escutando A gente em casa Também tem um coração Incomodado Porque Deus tá Cutucando Seu coração E aí O que que eu fiz Eu fui conversar Com o senhor O Teodomiro Lobo Monsenhor Que me viu crescer Desde pequenininha Sentei lá E falei Monsenhor Eu tô com esse problema Assim O Augusto Tá Ah minha filha Você precisa Muito simples Ó Tem aqui a escolinha paroquial Aqui do lado Você começa aqui Começa aqui Aí eu falei assim Mas monsenhor Mas é um espaço De convivência Sabe assim Como é que começa aqui Uma criança E aí tinha que pintar Tinha que arrumar Mas isso é o de menos Essa coisa de Botar a mão na massa Aí é com a gente mesmo Mas o senhor Falou isso pra mim Entendeu Essa questão Que Que Deus falou O que você fizer O menor dos meus pequeninos É a mim Que você tá fazendo Ele não falou Pra você fazer Um milhão de gente Ele não falou Pra você mudar o mundo Ele falou Falou pra você fazer Por um Então você começa Só com o Augusto Não esquenta a cabeça E aí nós arrumamos lá E começamos só com o Augusto E logo em seguida Vieram mais crianças Né Com condições É assim Com menos condições Do que eu tinha Mas eu também Não ia dar conta De Ter fralda pra todos Ter remédio pra todos Cadeira adaptada Pra todos Então eu fui conversar Com a física Com a fono Com a teó Com a psicóloga Que já atendi o Augusto E expliquei pra elas Elas na hora Não Pétala Pode deixar A gente vai lá Voluntariamente E a gente faz O apoio lá Pra vocês Né Então assim Por dois anos Porque é uma instituição Estoube Construiu a Cepac Lá em Jacareí E ele tava Andando assim Na rua lá Do Sapê Que ele tava procurando Um eletricista E ele bateu E ele bateu o olho E falou Você não é filha Nós temos também Nós temos também os voluntários Ajudar muito Na nossa vida Providência A calma Você vai achar Essa chave Então tudo na vida Da gente É providência E nós Pra falar assim Contar realmente Como aconteceu Eu penso Foi providência De Deus na minha vida Graça De Deus Na minha vida Por quê? Porque foram se juntando Pessoas Do mesmo jeito Que o Maicon Tá falando Vai juntando Vai juntando Gente do bem Vai juntando Gente que quer ajudar E as coisas Vão acontecendo A questão Do voluntariado Também Que eu acho Muito importante Falar Sabe Maicon E Wellington Daniel Porque Muitas vezes A pessoa quer ser voluntária E ela pensa assim Ah mas eu não tenho tempo E voluntário É de qualquer forma Sabe As vezes você é voluntário Divulgando As vezes você é voluntário Ajudando a vender um ingresso Muitas vezes Você pode ser um voluntário É Indo lá na instituição No final de semana Numa ação Que vai acontecer De uma limpeza Você pode ser um voluntário É Divulgando a obra Então É importante Você Que tá Que tem o desejo De se engajar Em alguma coisa Ir até o lugar E falar Olha Eu quero ajudar Mas O mais importante Do voluntário Que aí vem No nosso tema Que é servir É Servir No que for Preciso Sabe É lógico Que a instituição Ela vai buscar Se a pessoa É contador Não Eu vou buscar Que ele ajude Como contador Mas A grande sacada A grande Benção Do voluntariado Né E isso Eu aprendi Com o feitório É Você se colocar A serviço Não interessa O que eu vou fazer E o que eu acho lindo No conviver Isso não é uma coisa Que é minha É obra de Deus É que quem tá lá Como colaborador Né Trabalha Com a gente Está lá A serviço Não interessa O que a pessoa faz Sabe Não existe lá dentro Essa história É de desvio De função A mesma hora Não é Michael A mesma hora Que a gente tá fazendo Uma coisa A gente tá fazendo Outra E precisou ali Vomitou a criança A gente vai lá Pro chão Pra limpar Então Essa Essa predisposição Do voluntariado É muito importante E O quanto a gente Ganha com o voluntariado Né Lá no conviver Nós cuidamos De crianças Com paralisia cerebral Que foi a primeira questão Que era A necessidade Do Augusto E surgiram Outras crianças E nós atendemos As crianças Que Deus nos manda E que não tem serviços Aqui Né Agora o ano que vem Eu tava muito preocupada Com surdos Com as pessoas Que são surdas Em Caçapava Porque nós não temos Um trabalho Aí pasmem Apareceu pra mim Ligou E falou assim Olha eu sou a Fátima Fátima Lemos Eu me aposentei Eu fui professora Empinda Durante Muitos anos Eu moro aqui Do lado do conviver E eu sou professora De Libras Aí eu falei pra ela Nossa Mas a gente tá montando Aqui um projeto Pra deficiente auditivo Eu ia ter que correr atrás Vem aqui pra você ver Quanto que Quanto que fica isso Ela falou Não Eu vou voluntária Hoje Tem um trabalho De Libras lá Ou não Hoje Tá acontecendo online Por quê Porque nós estamos Na pandemia Então é isso que eu ia perguntar Mas tá acontecendo online Estamos tendo um trabalho Eu amo Libras Tem um grupo No WhatsApp De Libras Olha só Fizemos um trabalho Lá na Paróquia do Jesus Porém A gente não tá conseguindo Ter esse Poco maior Como a senhora falou E olha pra você ver que bacana Tô sabendo agora Desse trabalho de Libras Em Caçapava É porque nós começamos Semana retrasada Foi assim ó Quando que eu imaginei Que ia acontecer Um trabalho de Libras No meio de uma pandemia Quando De forma A gente ainda vai chegar Mais pra frente Ainda eu pedi pro Michael Leu o evangelho de hoje Vai ter Você vai ver que as histórias Ainda vão se encontrar A gente vai começar A entender um pouco O que Deus quer falar Com a gente hoje Com certeza Com certeza Ele tem muito Pra nos falar Gente Eu vou pedir pro Danielzinho Fazer um logo Daniel Pra quem quiser escutar Esse vozeirão aí Daqui a pouco Se Deus quiser A gente vai conseguir Se reencontrar Ou até mesmo Por live Alguém quiser te contratar Pra fazer uma live Tem algum contato É por página WhatsApp Como é que tá sendo É só na minha página No Facebook Danielzinho Instagram Danielzinho Oficial Entre em contato Com a gente lá É só qualquer tipo De serviço Pra fazer uma live Agora né Ô Michael Fica a dica Você já levou Danielzinho Inclusive Foi numa live Sua Que eu vi Que esse rapazinho Louva a Deus Também Qual foi a canção Que você tocou lá Você lembra? Foi noites traiçoeiras Eu sei que eu mesmo No comentário Eu pedi Aleluia Dá pra fazer um Foi eu Na realidade Na realidade Eu pedi pra Renata Reis Aí ela começou a cantar Você também entrou Começou a cantar Dá pra fazer um pedacinho De noites traiçoeiras E aleluia Você falou Dá pra fazer dois pedacinhos E aí a gente Continuou o bate-papo Vamos lá então Vamos lá Pedaço de aleluia E noites traiçoeiras Eu quebrei ele Porque ele tava preparando Uma outra coisa Mas você vê que o Espírito Santo Ele vai mandando né Ele que vai conduzindo né E através dessas duas canções Agora Sinta-se tocado Sinta-se abraçado Pelo Espírito Santo Pai eu quero te amar Tocar o seu coração E me derramar aos seus pés Mais perto quero estar Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória E aleluia 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 Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os meus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer fazer você chorar Mas eu te quero sorrindo Mais um Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Usa-me Usa-me Sou o seu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a sua imagem Usa-me Maravilha Maravilha, hein? Ô, Michael, faz um favorzão pra mim, cara Vamos fazer a leitura, então, do Evangelho? Pra gente, depois, só estar conversando um pouco Sobre a Palavra de Deus Pra quem já foi na missa hoje Escutou o Evangelho É um Evangelho A senhora foi? Já? É um Evangelho muito forte de hoje, né? E vai ser linkado a tudo que a gente tá conversando Vamos lá, Michael? Bora lá Um dia O Senhor está conosco Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Nosso Senhor Segundo Mateus Naquele tempo Jesus disse A seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti Vai corrigi-lo Mas, em particular A sós contigo Se ele te ouvir Tu ganhaste o teu irmão Se ele não te ouvir Toma contigo Mais uma ou duas pessoas Para que toda a questão Para que toda a questão Seja decidida Sob a palavra De duas ou três testemunhas Se ele não Vos der ouvido Diz-o A igreja Se nem mesmo A igreja Ele ouvir Seja tratado Como se fosse Um pagão Ou um pecador Público Em verdade Vos digo Tudo o que ligardes Na terra Será ligado no céu E tudo o que desligardes Na terra Será desligado no céu De novo Eu vos digo Se dois de vós Estiverem de acordo Na terra Sobre qualquer coisa Que quiser me pedir Isso lhes será Concedido Por meu Pai Que está nos céus Pois Onde dois ou três Estiverem reunidos Em meu nome Eu estou aí No meio deles Palavra da salvação Glória a vossa Senhor Hoje Eu queria Partilhar com vocês Deus tocou muito No meu coração A gente Luta muito Para um país melhor Para uma caçapava melhor Só que muitas Das vezes Nós somos um pouco Covarde É difícil A gente Quebrar tabus Em meio a tantas Lives oracionais Nós estamos deixando De cumprir algo Depois que o Hélito Fazer a leitura Eu pedi para ele Falar quem que foi Que falou isso Ele está se preparando Daqui a pouco vai ler E depois eu prometo Para vocês Que depois dessa live Eu vou colocar o vídeo Na nossa página De tudo isso Que o Hélito Vai ler agora Em setembro de 2014 O Papa Francisco Ele se pronunciou A respeito Do envolvimento Do cristão Na política E ele fez Uma transcrição Objetiva e direta Da nossa participação Como cristãos Na ferramenta Na ferramenta mais importante Em buscar o bem comum Porque É onde se tem A maior objetividade De levar o bem comum É na política E ele disse Com as seguintes palavras Envolver-se na política É uma obrigação Para um cristão Nós Os cristãos Não podemos fazer De como Pilatos E lavar as mãos Não podemos Temos Temos De nos meter Na política Porque a política É uma das formas Mais altas Da caridade As mais altas Formas Da caridade Então Papa Francisco Através desse Seu ensinamento Ele vem E a política Busca o bem comum Sendo assim A maior forma De caridade E os leigos Cristãos Devem trabalhar Na política Não existe A política Do bem Sem a participação Do cristão Se a política Está muito suja Palavras do Papa Eu vos pergunto Está suja Mas está suja Por quê? Porque os cristãos Não se meteram nela Com o espírito evangélico? É a pergunta Que eu faço É fácil dizer Que a culpa É dos outros Mas eu O que eu faço? Isto É um dever Trabalhar Para o bem comum É um dever Do cristão Palavras do Papa Francisco Para você entender Quem falou Todo esse texto Aí? Francisco Papa Francisco E aí Lincano O evangelho de hoje E as palavras Do Papa Eu tenho certeza O que eu estou fazendo Aqui hoje Nessa live Gente É quebrar tabu Muita gente Vai me jogar pedras Mas o que eu quero dizer Para vocês Alguém Uma pessoa me falou Vamos fazer uma live Uma live anterior Mas não vamos falar Sobre política Eu falei Irmão Deixa eu só te falar Uma coisa Uma coisa Que eu não sou É covarde Todas essas pessoas Que estão aqui Passaram pela minha vida E me ajudam Demais Nesse projeto Tardezinho De louvor e oração Eu não me vejo Sendo covarde De agora Dentro desse desafio De vocês Virar as costas Para vocês Então quer dizer Que vocês agora Vão enfrentar Um novo desafio E eu virar as costas Para vocês Então eu creio muito Que dentro do evangelho Que eu como cristão Lá na frente Se tiver alguma coisa Errada Eu posso estar chegando A gente de vocês Olha Acho que daí Não está sendo muito legal Não está nos honrando Nós queremos Que vocês Nos representem Como cristãos E eu acredito Que dentro desse evangelho Eu vou estar Respaldado por Deus Para estar cobrando Vocês de algo Que estiver errado Correto Dentro das palavras Do Papa Francisco É um cara Que escuta demais Fala muito bem Não corre Desses assuntos Polêmicos De política A vida de Francisco Ela vem nos ensinar A participação efetiva Dele Sendo cristão Desde a sua vida Como padre Na Argentina Depois como bispo Ele sempre praticando A política Em busca Do verdadeiro sentido Da política Com P maiúsculo O bem comum Não a política Que nós vemos Hoje Do modo Que está sendo praticado Aí ele vem Nesse questionamento Direto Será que é porque Nós cristãos Não estamos praticando O bem comum Não estamos nos envolvendo Nos isentando De participar São grandes ensinamentos E Francisco Através da política Tem construído Grandes pontos Se você der uma Pesquisada Na vida de Francisco Conseguir levar O presidente Dos Estados Unidos A Cuba Reunir Em Jerusalém As três Religiões Que são marco Dois papas Que é excelente Que mostra Até mesmo A eleição Dos nossos papas Vem muitos ensinamentos De 2014 Para cá Quando eu Vi esse trecho Me tocou O que eu estou fazendo Contar o dedo é fácil Estou olhando a peça Ali Os olhinhos Olhando Vou falar algo Para a senhora agora Mas eu queria Falar para todos vocês Conseguiu entender Agora a resposta Que vocês estavam Pedindo para Deus E aí Estou no caminho É um desafio novo Alguns de vocês Já estão enfrentando Esse desafio Há algum tempo Mas eu queria Agradecer demais Pela insistência E persistência De um dia Estar representando a gente Eu creio Um dia eu escutei Na Canção Nova Eu não lembro Uma época que foi E nem quem foi Foi falado assim Na época do Flavinho Falaram assim Muitas pessoas E eu escuto isso Para quem me conhece Eu sou motorista Tanto de aplicativo Como agregado Para serviços Para empresas E como entra Pessoas dentro do meu carro Desacreditadas Num país novo E numa cidade nova Mas atirar as pedras Todo mundo atira Né A minha rua Vai esburacada A minha rua Não sei o que lá A minha cidade Gente Vamos deixar de ser covarde O que eu estou oferecendo Para vocês aqui hoje Não estou pedindo voto E não tenho um partido Que me conhece Não fico falando de partido Né Ficando desacreditado Né E o dom Vocês tem o dom Né De ser Ser quem vocês estão Plenteando a ser E misericórdia Eu espero de vocês Para nós Amém Espero que dentro disso Vocês tenham Sentido dentro do coração De vocês O que Deus tem A falar para vocês Nessa caminhada E queria dizer Que a família Tardezinha e louvor A oração Vai estar voltada Totalmente Em oração Para vocês Né E acredito muito Quando Eu não tinha ainda Conhecido a senhora Né Num bate-papo com ela Ele falou para mim Assim Você não conhece a pétala Dona Pétala Eu falei Não Filha da Dona Normélia Eu falei Nossa Mas será que ela se sente Confortável De a gente linkar ela Dona Normélia Porque eu tenho A Dona Normélia No meu coração De uma forma Né E quando eu conversei Com a senhora Não teve problema nenhum De a gente falar Né E uma coisa muito séria Que eu tive audácia Até Perdão Dessa audácia De falar Porque eu creio muito Que nós cristãos Respeitamos muito Os mandamentos de Deus Né Sobretudo Respeitar Pai e mãe Eu tenho certeza Absoluta E na onde A Dona Normélia estiver Ela está intercedendo Por nós E que a senhora Vai ter Total responsabilidade De carregar Esse nome da família Com certeza Inclusive Quando Assim Eu Já estava No conviver Né Há muitos anos E Eu recebi Um convite Eu tinha acabado De fazer o meu mestrado Em desenvolvimento humano Políticas E práticas sociais Porque Foi até uma Uma coisa Eu fui fazer mestrado Em educação Chegou lá A minha orientadora Falou Não De jeito nenhum Você vai fazer Nesse outro tema Porque na verdade A minha vida É uma vida Que eu consagrei A Deus Sempre trabalhei Voluntariamente E aí A minha mãe Ela falou Para mim Assim Ela falou Vamos sentar ali Na Canção Nova Está tendo Um retiro Para jovens Vamos sentar ali Que Deus vai falar Com a gente Porque é para você ir Eu falei Mãe Mas Ela falou Capacidade você tem Você não foi pedir emprego Para ninguém Todo mundo pede emprego Você não foi pedir Vieram te oferecer Porque Pelo trabalho Que você já faz No conviver E tal Mas sabe como é que é mãe Mãe A gente sempre acha Que a gente é o máximo Aí Eu sentei lá Com ela E nós ficamos Escutando a Canção Nova E até foi o padre Fábio de Mello Que estava fazendo Uma pregação E ele estava falando Para os jovens E ele estava falando Naquele contexto assim Olha o trem Gente O nosso estúdio Aqui é perto do trem Não sei se captou aí É E aí Ele falou No contexto Para os jovens Ele estava falando Que O jovem Muitas vezes A gente faz Longos caminhos Deus nos faz Percorrer Longos caminhos Para a gente Poder entender As nossas próximas Distâncias E ali O padre Fábio de Mello Estava falando Você às vezes Vai longe Descobrir alguma coisa Porque Deus Quer mostrar Que se você Atravessar O corredor Do seu quarto Seu irmão de sangue Está ali O seu pai A sua mãe Aí a minha mãe Olhou para mim E falou Pronto aí É isso que Deus Está falando para você Eu falei Como assim mãe Ela falou É isso olha Você vai Percorrer Longos caminhos Para você entender As suas próximas distâncias E eu não queria Sabe Eu tinha aquela coisa Assim Porque eu sou Uma pessoa Muito guiada Pela minha intuição Pela minha fé Sabe Pelo que Deus Trai Fala comigo No meu coração No meu coração E aí E Deus Não estava Falando comigo Para ir E a minha mãe Sempre falou A santa obediência Santa obediência Então eu Ela falou Você vai Ah você vai Não tem conversa Você vai Você liga Para a professora Edna Que você vai E aí Pela santa obediência Liguei Para a professora Edna Eu também fui E lá Eu pude viver Assim Um serviço público Viver uma gestão Por Um mandato De oito anos Eu saí Um ano antes Porque minha mãe Tinha o diagnóstico De câncer E eu sabia Que ela ia viver pouco O médico me chamou E falou Olha sua mãe Tem seis meses De vida Então eu Eu fui E eu saí De exoneração Para poder cuidar Da minha mãe Até Muitas pessoas Falar Nossa você é muito doida Como você vai fazer Uma coisa dessa Mas eu acho assim Quando você tem Um pai Uma mãe E alguém Que precisa de você Do jeito que ela Ia precisar de mim Até umas pessoas Falaram Ah mas você paga Uma cuidadora Como Jamais eu faria isso Sabe Jamais eu ia Pagar alguém Para cuidar da minha mãe Se eu sabia Que eu tinha só Aí seis meses Para poder cuidar dela E a minha mãe Era uma pessoa Muito Muito assim Reservada Sabe Como que alguém Eu nunca vi a minha mãe Nua Sabe E ela era cuidadosa Com ela Eu lembro dela Com os cabelos Sempre muito bem Penteados Então como que alguém Ia botar a mão É muito difícil Bom Eu fui E lá eu me encantei Pelo serviço público E descobri que eu sempre Fui servidora pública Porque quando eu estava Trabalhando no comércio Minha mãe Ela tinha um jeito De trabalhar no comércio Assim olha Nós temos que Servir as pessoas Que tem Então Ela trabalhava Com os caminhoneiros Na época Então ela passava café Porque eles chegavam E quantas vezes Adolescente Eu falava para ela Mãe mas Não é a mulher Do caminhoneiro Que tem que passar esse café Né Por que ele não pode Trazer a garrafa de café Que era muito serviço Para ela né Ela falava assim Não não É o carinho Sabe O fato de eu dar o café Para ele De ele se sentir amado É Jesus É Jesus Na pessoa dele O meu café É diferente Sabe Então ela tinha muito isso As pessoas que eu conheci A minha mãe Ela fazia bolo Ela levava lá Na casa dos padres E Nossa Ela tinha uma paixão Pela missão Evangelizadora E aí Naquela época Eu falei assim Mãe mas eu sou Consagrada ao conviver Ela falou Filha Deus troca o ministério Da gente Não é assim também Né O seu ministério É servir Então Vai para ver E eu me enganei Com o serviço público Porque realmente A gente consegue Fazer muita coisa Eu participei De uma gestão Onde Eu era Eu era Secretária de junta Diretora de educação Então quando a secretária Saia Eu ficava com a secretária Interina E uma pessoa assim Muito firme Muito justa Muito humana E muito correta Sabe Com tudo muito transparente Então é possível É possível fazer Gente A gente vai começar E para o final Hoje eu vou fazer diferente Em vez da gente Fazer sorteio De quem falar Eu quero Porque eu não sei Se já colocaram Eu quero Eu vou quebrar Esse pessoal agora Está no nosso momento De oração Então no finalzinho Eu peço para vocês Cada um Falar uma coisinha Para a gente finalizar Combinado Então assim Eu estou com uma caneca Cadê minha canequinha O Hélito Está com você Está aqui Eu vou pedir para o Hélito Estar mostrando a canequinha Da tardezinha Louvou a oração O Hélito Está patrocinando Essa canequinha Para a gente Está Fazendo Um sorteio E hoje a gente Vai fazer da seguinte maneira Para você Que está acompanhando A gente até agora Começa a mandar Os seus pedidos De oração Que a gente vai Orar por eles agora O Daniel Vai tocar uma canção Agora que nos remeta A esse momento De oração E eu peço Para você Que comece A mandar Os seus pedidos Agora nos comentários Aquele pedido de oração Que você está sentindo No seu coração Já vai mandando Sobretudo Se você tem Um agradecimento Também para você fazer De algo que aconteceu De muito bom Na sua vida Pode estar colocando Então assim Irmão Você me dá esse apoio Para quem estiver fazendo Um agradecimento Tá Ou um pedido de oração No finalzinho A gente vai começar A ler esses pedidos De oração E interceder Por eles Então a partir de agora A gente vai fazer Um sorteio E aí eu vou A gente vai escolher Entre as pessoas Que mandaram Esses pedidos De oração Amém Pediu para o Daniel Então já está conduzindo Esse momento de oração Cantar uma canção Para a gente Tá Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória é fazer Com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins Que cobre o rosto A gente vai nos representando Peço a ti também Meu senhor O senhor vai invadindo Agora cada quarto Do hospital O senhor vai cuidando Dessas pessoas Que estão enfermas Devido a essa pandemia Do Covid-19 Meu pai O senhor vai abençoando O nosso planeta Agora Vai nos trazendo A cura Meu pai Nós que somos Filhos do senhor Estamos aqui Nos humilhando Aos teus pés Meu pai Para que o senhor Não nos abandone Mande a sua alegria Agora no nosso coração Manda o seu Espírito Santo Sobre todos nós Meu pai Eu apresento A cada pedido De oração Agora que está chegando Pra gente Meu pai Cada pedido De oração Cada pedido De agradecimento Que o Espírito Santo Agora vai invadindo Cada lar Cada lar Que está agora Acompanhando Essa tardezinha De oração Cada lar Que vai estar acompanhando Mesmo depois Dessa live Meu pai Que o senhor Vai curando Agora cada coração Endorecido Que o senhor Vai reavivando A alegria De estar sendo Representado Por alguém Essas pessoas Que estão já Desistindo Meu pai De votar em alguém Essas pessoas Que estão se anulando Meu pai Não nos permitam Ser covardes Nesse momento No senhor Vá tocando Cada mente Agora Pra que elas Vão começando A mudar Sua ideia Seu jeito De ver A vida Seu jeito De ver Como vai servir Vira o senhor Meu pai O senhor Vai nos curando Agora Cada coração Está apedrejado Vai tomando Conta agora De cada quarto De hospital Meu pai Todas as pessoas Que estão fazendo Pedido de oração Agora Meu pai O senhor Vai nos abraçando Vai levando Para o senhor Cada pedido De oração Meu senhor Eu te agradeço De louco Para esse momento Que nós estamos Passando Aqui agora Como diz agora No evangelho De hoje Onde estiver reunido Dois ou mais Em seu nome O senhor Estará conosco Eu creio nisso Meu senhor Que o senhor Está aqui conosco Nos ensinando Nos mostrando Como enxergar Esses novos desafios Que nós estamos Aceitando Meu pai Te agradeço Pelo dom Do Espírito Santo Que o senhor Colocou Sobre cada um De nós Meu pai Estamos aqui Falando em seu nome E chegando Através da tecnologia A cada Cada lar Meu pai A cada irmão De sua princesa De nós Oh senhor Tua graça Me faz Meu pai Te agradeço De louco Porque o senhor Está comigo A cada momento Te agradeço De louco Porque o senhor Me acolhe Como um pecador O senhor Me liberta Dos meus pecados Meu pai Sobretudo O senhor Cura A minha mente Para que eu não Retorne novamente Ao pecado Meu senhor Te agradeço De louco Porque o senhor Está sempre Com o senhor Amém E nos aqui No fila Do carbo Do seu Será que dá Uma terra Só se Não Mas agora Se Não De Pé E O Santo Do santo A fumaça Me esconde Só teus olhos Me veem Debaixo Debaixo De tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Me faz Sem tua presença Isso é meu prazer Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E senhor E senhor Te entregamos Nosso viver Rafaela nós rezamos pelo dom da sua maternidade Ângela nós rezamos pelas suas amigas do trabalho nós rezamos Ângela pelo Levi, por essa criança pela sua mãe Silvana e Fábio nós rezamos Ângela pela recuperação do seu cunhado nós rezamos cara Alessandra pelos funcionários do bom viver por cada intenção louvando e bendizendo ao Senhor nosso Deus na casa de Deus onde é Tui o amor é importante que nós tenhamos consciência fundamentemos esse momento de oração que nós fizemos na própria palavra de hoje no evangelho Jesus disse olha onde dois ou três estão reunidos ele está no nosso meio e tudo aquilo que nós pedimos com fé e concordância o Pai do céu irá nos atender então tenha certeza você que colocou a sua intenção seja que escrita ou a intenção que você traz no seu coração foi aceita e se for para o seu bem se for para a glória de Deus será realizada o Alex eu agradeço você você disse que você é um homem corajoso de fato é você abrir esse espaço não para que o Michael não para que a pétala o Wellington seja visto meramente não mas para que as pessoas entendam que nós precisamos criar uma comunhão e essa comunhão parte necessariamente da esperança que deve nos mover sempre nós vivemos um contexto hoje de desesperança muito grande sobretudo nesse universo politicamente falando porque nós claro e é muito óbvio que nós nos decepcionamos nos frustramos porque nós não nos sentimos representados porque nós nos sentimos inclusive violados né mas é importante que nós saibamos que a política na sua essência é para o bem por isso que o Papa Francisco disse né que é uma das maiores ferramentas de caridade porque visa o bem coletivo que nós nunca abramos vão desta verdade e que nós nos unamos nos unamos em oração e também nos unamos nesta grande corrente do bem que nós não desistamos de acreditar que existe pessoas com boas e retas intenções e dispostas a fazer da política um bem de fato é bem para as pessoas para a cidade que nós acreditamos obrigado tem uma camiseta gente tem gente já olhando aqui perguntando as camisetas na nossa página tem o meu número lá no whatsapp quem quiser algum dos produtos da tardezinha em alaboração a gente tem caneca camiseta e agora a gente está fazendo também as máscaras com o logotipo da tardezinha entra lá na página chama eu lá em particular que eu passo para vocês tá bom a irmã ali está pegando os comentários para mim Petala sem pensar fala um número baixo para mim é que tem muita gente visualizando mas muita gente ali não se atentou o que a gente falou dos comentários agora não ia ser eu quero ia ser pedido de oração vamos pensar no número de 1 a 6 1 a 6 ah então 5 5 5 quem que saiu pega o quinto comentário se tiver aí se atualizou Rafaela acabou pega o quinto o quinto comentário Alessandra 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 do que? Alessandra Alvarenga ela retira ela retira com quem? pelos funcionários do conviver isso Alessandra Alvarenga ela é com a de quem? não 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 ah entendi pelos funcionários do conviver vamos fazer o seguinte então o El posso deixar com você e a Alessandra retira no posto São Benedito a gente pode combinar assim? pode fica mais fácil ou até mesmo aí então aí vocês veem aí entre vocês e deixam um lugar mais fácil para a pessoa depois você comenta aí para a gente Alessandra com quem de nós aqui você tem um relacionamento mais próximo para a gente poder estar deixando seu brinde lá tá bom? se não a gente combina deixa lá no posto São Benedito com o El você pega lá manda aí para a gente nos comentários ela vai mandar aí nos comentários quem ganhou a caneca nunca vai deixar passar esse prêmio gente deixa eu contar rapidamente a última coisa para a gente finalizar semana passada eu estive lá no posto São Benedito e apareceu um rapaz lá que falou assim eu queria falar com você falou para o El aí eu entro assustado assim com o rapaz embora acho que mesmo ele te abordando você lembrou dele de cara e aí ele falou eu tive uma alegria muito grande no que esse rapaz falou porque isso de fato acontece até com a gente que é motorista em meio a essa pandemia muitas coisas estavam fechadas a gente não estava tendo oportunidade nem de tomar um cafezinho mais na padaria de comer às vezes uma marmitex a gente é motorista fica trabalhando trabalhando às vezes não dá tempo de voltar para casa e o El sempre teve um carinho muito grande para os clientes dele essa forma que ele trata essas pessoas é um jeito gostoso que a gente tem de ver que a pessoa serve a gente mas com carinho a gente sente o amor de Deus é isso que a minha mãe sempre falava e aí esse rapaz chegou e falou assim eu vim aqui para te agradecer o que vai acontecer eu achei que o homem era bem bravo para brigar com ele aí ele falou assim irmão eu estou indo hoje para uma casa de recuperação se eu estiver errado você me corrija estou indo hoje para uma casa de recuperação inúmeras vezes eu estava morando num quartinho aqui inúmeras vezes você me recebeu o banheirinho do seu posto que limpe e cheirosinho para mim ir lá poder covar um dente lavar meu rosto e você com muito carinho você me acolheu dessa forma e eu vou levar você no meu coração olha, está refriu de falar e eu vou estar sempre orando por você coloca num papelzinho para mim o seu nome de todos os funcionários do posto de quem você quiser quando ele falou de quem você quiser eu falei irmão então já que você vai orar por todos que ele falar pode descolocar o meu também que toda oração é muito bem vinda então Hélito eu queria te agradecer agradecer a Deus pelo dom da sua vida por essa forma que você lidar com as pessoas e isso sim é ser um ser humano diferente aqui se você quiser falar alguma coisa para estar finalizando essa live eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar de lado de pessoas do bem que tem uma história uma história de servir que tem um dom de servir e todas as grandes obras elas começam com as pessoas comuns com pessoas simples são na diversidade que surgem os desafios e se você persevera se você acredita tem fé este objetivo vai sendo providenciado dentro do seu coração mas com o amparo do Espírito Santo e de Deus que está sempre presente em nossa vida o Miguel que é esse morador de rua que estava morando na praça da Igreja São Benedito realmente foi uma surpresa você viu que eu fiquei emocionado na hora fico não gosto muito de comentar sobre essas coisas mas assim eu volto a dizer que tudo aquele pouco que a gente acha que está fazendo na vida de uma pessoa você fala assim nossa como eu estou dando pouco mas é muito para quem não tem nada então se cada um fizer a sua parte pode ter certeza que as coisas vão melhorar o intuito da tardinha de louvor e oração não é expor essas histórias mas fazer você começar a olhar as pessoas mais vulneráveis com o olhar do coração é por isso que eu fiz todas as pessoas convidei vocês a estar partilhando todas as histórias para comover as pessoas que estão em casa para começar a olhar para as pessoas vulneráveis com o olhar do coração Petra você vai falar alguma coisa também que a gente está finalizando essa live bom eu queria finalizar que essa minha decisão que eu tornei de colocar assim a minha vida a serviço foi uma decisão muito difícil porque eu nunca pensei em tomar esse caminho que foi um incômodo mesmo do meu coração e fiz muita adoração então eu queria finalizar com vou cantar até a capela mesmo a senhora a senhora está com o violãozinho do lado ali para o parado se quiser fazer a gente faz no violão vou até segurar aqui para ela poder tocar é porque eu vi porque assim sabe no meu desespero porque na verdade eu fiquei desesperada porque da mesma forma como como quando Deus me deu o meu filho especial e eu sabia que era um chamado de Deus no meu coração o convite para esse para essa predisposição que eu tenho agora política foi algo que eu não pensei na minha vida então eu fui mesmo eu me ajoelhei diante do sacrário por vários dias e a única inspiração que eu tinha era cantar essa música vai tentar dar um apoio aqui para a gente que a Petra ficou assim para não fazer quer fazer com o violão aê o violãozinho está ali olhando para ela eu fiquei coraçãozinho se ela vai deixar a gente sem o violãozinho o Elton vira o seu microfone para ela que ela está sem captação ali minha vida ofereceu pereceu como oferta de amor e sacrifício quero minha vida a ti entregar como oferta vive em teu altar pois pra te adorar foi que eu nasci cumpre em mim o teu querer faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado estar ao teu lado estar ao teu lado Senhor e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado estar ao teu lado estar ao teu lado Senhor porque diante de toda minha predisposição de toda minha experiência de tudo que eu estou preparada eu sei que eu vou entrar num ambiente muito hostil muito difícil e a nossa cidade ela tem muito 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 esse tempo tem muito sofrimento tem muito necessidade e não vai ser só braço que vai resolver não tem que precisar de muito joelho no chão um grande desafio e eu disse sim e Deus vai fazer a parte dele nós vamos estar em oração pra vocês isso eu peço amém amém gente eu vou pedir pra vocês então acompanhar eu no Pai Nosso então pra gente encerrar e aí depois o Danielzinho vai encerrar pra gente em agradecimento então essa live peço pra que Deus ilumine a semana de vocês vocês tenham uma ótima semana abençoadíssima e que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém com vocês agora Daniel Júnior gente obrigado viu até semana que vem Deus abençoe valeu galera boa tarde muito obrigado gente que o coração chorou que pena que acabou pelo amor ainda não tive coragem de arrumar como aqui a gente fez amor pela última vez Pela última vez O seu cheiro sai Dos nossos lençóis Que a gente fez, amor Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar no fundo do meu coração Que valeu a pena Beijo no coração, galera Boa semana a todos nós Bora pra cima que nossa meta é o céu E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Oh 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 Muito